Olá amigos, na nossa conversa de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto de predição, classificação e reconhecimento de padrões, enfatizando o problema de classificação. Nós já tivemos conversas anteriores que nós podemos resolver o problema de classificação por diferentes abordagens. A que nós vamos destacar nessa conversa vai ser a abordagem de rede neural. Então, inicialmente nós vamos apresentar alguns aspectos teóricos e aplicados de rede neural para depois, então, a gente fazer uma conexão com a análise daquele conjunto de dados que a gente vem tratando para verificar o potencial da técnica. Hoje nós vamos falar sobre o contexto da rede neural, o histórico, o modelo de maculopítico, que começa lá de 1943, o percepto, o Adaline, e finalizar com uma apresentação do percepto multicamada. Pois bem, nós vamos ter esse conhecimento e a intenção é, posteriormente, fazer uso dessa informação, dessas abordagens, para fazer uma análise de um conjunto de dados referente às seis populações, população P1 e P2, pais contrastantes, que foram cruzados, obtiveram a F1, posteriormente a F2, e também a geração de retruzamento. Essas seis populações foram mensuradas em relação a nove características que a gente conhece, o controle gênico, nós conhecemos a endabilidade de cada uma deles. E interessa, então, verificar a diferenciação dessas populações e a possibilidade de estabelecer funções ou topologias que permitiriam classificar novos indivíduos em relação a essas seis populações. Esse vai ser o nosso objetivo final, mas para isso nós vamos ter que conhecer um pouco da teoria de rede neural. Então, nós tínhamos para relembrar um conjunto de dados dessas seis populações, e nós já falamos como resolver problemas de classificação, usando a abordagem estatística, falamos sobre função discriminante de Anderson, função discriminante de Fischer, função de Anderson linear e quadrática, e também a logítimo multinomial. Hoje nós vamos, então, abordar o tema rede neural. Bom, o que seria a rede neural? A rede neural está dentro de uma área da inteligência computacional. É uma área da ciência que estuda a teoria e aplicações de técnicas inspiradas na natureza. Em particular, as redes neurais que se inspiram nos neurônios, a lógica nebulosa, que se inspira no vocabulário informal, de ser bom, ruim, péssimo, mais ou menos, a computação evolucionária, que tem muito a ver com o algoritmo genético, e, então, a gente vai usar essa filosofia para resolver um problema atual, que é o problema da classificação. E as redes neurais são modelos computacionais, não lineares. Então, isso é interessante, porque tem a propriedade de captar das variáveis explicativas, as ações lineares, os impactos lineares e não lineares, incluindo aí interação entre essas várias empresas. E está inspirado na natureza. Nesse caso, a inspiração é na estrutura e operação do cérebro humano, que procura reproduzir características, tais como o aprendizado, associação, generalização, abstração. As redes neurais são bastante eficientes em vários problemas, tanto no problema da predição, quanto no problema da classificação, quanto em previsões baseadas em séries temporais, por exemplo. Nós precisamos, então, quando nos dispomos a aprender sobre rede neural, uma primeira providência é entender o paradigma que está envolvido. E, para entender esse paradigma, nada melhor do que comparar com um assunto que já é tradicionalmente utilizado pelo pesquisador, que é a abordagem estatística. Então, nós vamos confrontar, de início, a abordagem estatística com a abordagem de inteligência computacional, para a gente perceber de imediato a diferença. Então, vamos imaginar que eu tenho a situação de três elementos, ou três indivíduos, A, B e C, e nós procuramos responder a questão, qual deles seria o melhor, ou como eu posso caracterizar o A, o B e o C. Bom, se eu vou para uma abordagem estatística, o paradigma, diz que eu tenho que ter informações fundamentadas em modelos. Então, para eu decidir se A é melhor do que B ou melhor do que C, eu vou dizer que existe uma observação, um Y e J, então, sempre parte de um modelo, e para explicar esse A, eu vou dizer que existe uma fonte de variação atribuída ao genótipo de A, ao ambiente que ele está localizado, ao local, e eu vou, então, preenchendo essas fontes de variação, e, por fim, eu declaro que existem outras que estariam reunidas ou resumidas no erro experimental. Então, abordar a estatística passa por um modelo, um modelo estatístico, e, posteriormente, eu vou tomar a decisão por meio de estatísticas. Essa estatística, normalmente, são médias, varianças, covarianças, correlações, coeficiente de regressão. Então, essa é a linha de pensamento dentro da área da estatística. Mas eu posso dizer qual é melhor A, B e C dentro de uma abordagem de inteligência computacional. Então, o nosso cérebro pode, perfeitamente, trabalhar olhando A, B e C e verificando as qualidades de A, qualidade de B, qualidade de C e dizendo que A reúne a qualidade de um indivíduo bom ou de um indivíduo ruim, porque eu já tenho uma experiência, tendo em vista que eu já conheci várias plantas boas, várias plantas ruins. E eu vou encaixar esse indivíduo A, B ou C dentro daquela minha experiência. Então, veja bem que requer um aprendizado. Não requer uma média, ali naquele momento, requer eu conhecer previamente uma série de indivíduos bons, uma série de indivíduos médios, uma série de indivíduos ruins, e eu aprendo a diferenciar, assim como eu aprendo a diferenciar animais, um gato, um cachorro, um cavalo, etc. Então, eu já sei, e quando se apresenta um novo indivíduo, eu vou classificar, porque eu já aprendi. Se me trouxer um indivíduo que eu não aprendi, então eu não vou saber alocar esse que está sendo apresentado, porque eu desconheço o universo que ele pertence. Pois bem, então, trabalhar com estatística significa trabalhar com modelos. Significa você estar atento aos princípios básicos da experimentação, as pressuposições, as repetições, os controles locais, a forma como você faz os experimentos, a casualização. Posteriormente, você tem um modelo, você tem que fazer, você tem que ter pressuposições e distribuições, e isso tudo fundamenta a parte estatística, que vai permitir, então, você, por meio dos cálculos, das expressões, ter uma média, ter uma variância, uma comparação da variação entre, uma comparação da variação dentro. Você vai ter que ter distribuição para saber se a variação entre é significativa, tomando como base uma referência da variação dentro, e assim por diante. Então, vocês aprenderam estatística fundamentada em informações de médias, variâncias e modelos. No caso da rede neural, você aprende a tomar decisão conhecendo, certo? Então, você tem que ter um aprendizado. Então, você conhece uma série de animais, e você, se apresentar um animal como este, você vai dizer prontamente um gato. Pode ser até de forma incompleta. Você é capaz de ter a extrapolação, a abstração. Você é capaz de compreender que aquilo faz parte do universo dos seus animais e refere-se a um gato. Então, muitas vezes, eu faço aqui um desafio de que o cérebro humano, uma vez que ele aprendeu, ele é capaz de retornar informações importantes. Então, esse aqui é um desafio que pode ser aplicado para certos grupos de pessoas, e outros talvez não dê tão certo. Mas, se a gente perguntasse para grande parte do público o que significa o que está escrito aqui, principalmente para mim, que dou aula em genético melhoramento, eu tenho certeza que, de imediato, as pessoas iriam descobrir que a palavra que está escrita aqui é genética. Certo? Porque faz parte, ele aprendeu, já faz parte do vocabulário, é algo que o cérebro humano já vê e já traduz simultaneamente o significado da palavra. Essa outra palavra, eu tenho tido a experiência que muitas pessoas não são capazes de reconhecer. Certo? Já fiz, já apresentei muitas situações e eles teriam dificuldade. Então, o significado dessa palavra aqui é Guiricema. Guiricema é uma cidade do interior de Minas Gerais, eu nasci em Guiricema, é uma palavra que faz parte do meu vocabulário, eu rapidamente reconheceria que isso aqui significa Guiricema, mas como muitos de vocês, às vezes, não conhecem uma cidade tão pequenininha do interior de Minas Gerais, mas não faz parte, não é, do vocabulário de vocês, não houve um aprendizado prévio, consequentemente, vocês teriam dificuldade de reconhecer, está certo? O significado, a informação que estaria contida nesse desafio. Então, veja que, assim como o cérebro humano, a inteligência compromissional, a rede neural, ela se fundamenta em uma fase fundamental de aprendizado, onde vários exemplos são apresentados à rede. Então, na estatística, se você tem 100 indivíduos, se você apresenta a média e a variância, você é capaz de tomar grandes decisões. Na rede neural, se você tem 100 indivíduos, seria necessário que você apresentasse cada um desses indivíduos. A rede tem que conhecer cada um desses indivíduos para saber que pertence à população A e vai ponderar a informação da altura, da floração, do acabamento, cada indivíduo, e ela vai, então, compor o seu aprendizado e, futuramente, vai tomar uma decisão apropriada. Então, é necessário que a gente tenha esse sentimento de entendimento de dois paradigmas bem fundamentados, bem estabelecidos, e nós vamos aprender técnicas. Já aprendemos algumas técnicas estatísticas, agora nós vamos aprender técnicas de inteligência computacional. Então, vamos tratar aqui de algumas redes neural. A percepto multicamada, muito eficiente, a rede de base radial, muito eficiente. Então, a gente teria a possibilidade desse instrumental para tomar a decisão. Então, na rede neural, eu preciso conhecer, então, todos esses indivíduos, esses indivíduos que fazem parte do grupo que eu considero ser de bom desempenho, e eu preciso conhecer muitos indivíduos que a gente considera que fazem parte daqueles que têm baixo desempenho. Então, eu sou capaz de ponderar as informações, as entradas, a entrada representando aqui a altura, a floração, o acalmamento, o número de grão, o tamanho de grão, eu vou ponderar essas informações, vou instruir uma rede, tem uma rede com a topologia específica, né, que vai ter neurônios com várias camadas, vários neurônios, e essa rede vai ter a habilidade de tomar decisão para distinguir populações de planta boa, planta ruim, intermediária, e assim vai. E se eu, então, tendo uma rede eficiente, tomar um novo indivíduo, indivíduo desconhecido, e consultar a minha rede, ela vai ter que me dar uma resposta, né, ela vai me retornar o valor, é uma população boa ou ruim, certo? Então, se ela for bem treinada, ela vai ser um instrumento que pode te dar uma informação tão boa quanto o melhor menorista, o melhor pesquisador, o melhor analista que você tem na sua equipe. Então, você passa a contar com um instrumento bastante interessante. Pois bem, então, a gente tem que imaginar como é que funciona uma rede. Na estatística, a gente já sabe como é que funciona. Existe uma variável resposta, o índice de j, existe uma série de fontes de variação, e mais um erro, então, dessa forma que funciona. E a rede neurônica tem que tomar uma decisão, ela vai conhecer todo mundo. Então, eu preciso me inspirar no processo de tomar decisão. Obviamente, que se eu estivesse tentando montar alguma coisa com habilidade para voar, por exemplo, eu iria me inspirar nas aves, né? Se fosse para navegar, eu iria me inspirar nos peixes. Agora, se eu quero algo inspirar na natureza, algo para tomada de decisão, a partir de um corno de informação, eu vou me inspirar no neurônio biológico. Então, um neurônio biológico, eles têm recepção, eles recebem as informações desses depritos, ele é capaz de acumular essa informação, e ele vai no nó terminal, que passaria essas informações para os outros neurônios, que seria o terminal do axol. Então, ele transmite essa informação. Pois bem, então, se a gente olhar esse modelo, o maculopítio, lá em 1943, ele se inspirou nisso. Então, ele imaginou que a gente teria também esses locais de captar a informação, né? Ele vai chamar de entradas. Então, não vão ter entradas, as informações de altura, coração, acalmamento. Vai ter pesos, que ele denomina, então, pesos sinápticos, né? E vai acumular essa informação e, posteriormente, vai comparar com o viés e tomar uma decisão. Então, dessa maneira, muitas vezes, que a gente toma a decisão em várias situações. Pois bem, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem um indivíduo que a gente está numa sala e está passando num corredor. E eu gostaria de saber se esse indivíduo é um homem ou mulher. Então, eu começo a tentar captar informações. Então, eu vou tentar escutar a passada, né? Será que a passada dele é forte, é mais fraca, certo? Um barulho de salto. Então, isso vai ser uma informação. Se ele der uma gargalhada, se ele falar, então, vai ser um conjunto de informações que eu vou ter, um somatório de informações, e, num determinado momento, eu acumulo essa informação e tomo decisão. Então, chega um patamar de conhecimento daquele indivíduo que está lá fora e que me permita. A partir desse momento, já setulei de informações, já me permite, pela passada, sei lá, pela voz, pela gargalhada, ou por algum sinal, por uma sombra, não sei, eu vou tomar a decisão que é uma mulher ou é um homem. Então, veja que existe aqui uma porta do limiar, existe um limiar, existe um ponto que, a partir daquele, eu já não preciso ter informação adicional. Eu já cheguei à conclusão de que a informação, ela pode ser traduzida em uma saída de rede do indivíduo ser o homem ou a mulher. Então, dessa maneira que a gente trata com esses elementos. Então, veja que aqui nós temos representado as informações que são recebidas, são repassadas e, posteriormente, é passada para o próximo neurônio. Isso aqui representa, então, o neurônio biológico e aqui representa, então, o que a gente quer da rede. As entradas, o acúmulo de informação, aqui tem um, então, isso é, é um viés, né, que é a porta do limiar, aqui é o próprio limiar, e aí dispara a informação e eu vou, então, checar se essa informação está correta ou não. Tem uma saída, que é a própria saída da rede, e tem a saída desejada, que é a saída correta. A boa rede é aquela que me dá uma saída de rede, de rede é igual à saída desejada. Bom, nós precisamos, então, aprender sobre rede neural. E o potencial das redes neurais para ser aplicada, hoje em dia nós aplicamos, por exemplo, o percepto multicamada e nós aplicamos rede base radial, por exemplo, são ferramentas bastante interessantes. Mas isso é importante saber a origem, a base do conhecimento de rede neural. Certo? Muitas vezes a gente está aprendendo hoje, na atualidade de 2020, nós estamos aprendendo o uso de redes neurais para resolver certo problema, mas esse assunto já foi tratado, já foi apresentado na literatura há anos atrás. Então, nós precisamos saber por que, que há tanto tempo isso já está apresentado, e muitas vezes você acaba, em certas áreas, tendo uma aplicação recente. Esse neurais já vem sendo usado largamente nas engenharias, largamente na área médica, faz parte de currículo de estudante de graduação, de estudante de engenharia, e às vezes, em outras áreas, faz parte apenas da pós-graduação. No doutorado, que o indivíduo vai aprender, e outros lá na graduação, esse assunto já é tratado, já é usado bastante tempo. Então, a gente precisa falar um pouquinho da história. E a rede neural é apresentada em 1943. Quer dizer que já tem uma área nova, mas já foi apresentada há bastante tempo. Esse maculo era um psiquiatra, um neuroanatomista, e pito matemático. Então, uma combinação interessante de dois pesquisadores, que procuraram dar uma solução para uma classificação do tipo sim ou não, do tipo booleano, zero ou um. Então, eles propuseram um modelo de sistema neural em que a unidade básica, os neurônios, são bastante simples no seu funcionamento. Então, isso aqui é a proposta original, simples do maculopídeo. Você tem as entradas, cada entrada é ponderada, você tem uma junção, a porta do limiar, ou junção de somatório. Nós temos aqui o limiar, que é comparado, na hora que eu leio o conhecimento, as informações, se atingir um patamar, e esse patamar também é conhecido, eu tenho uma decisão, transformo esse conhecimento em uma decisão, em um valor de decisão. Isso é transformação, efeito por uma função de ativação. Então, muitas vezes, eu preciso fazer arredondamentos, eu preciso fazer aproximações, então nós teríamos, então, a função de ativação, e temos, então, a saída da rede. Essa saída da rede é comparada, na fase de treinamento, com a saída desejada. Para a gente poder reajustar esses pesos, e dizer que a rede foi eficiente. Então, o nosso problema, nós conhecemos as entradas, precisamos ter pesos sinápticos adequados, nós precisamos conhecer o limiar, e aí, então, dada essa topologia, nós certificamos que a rede funciona. É um processo, então, de se ter informações sobre esses pesos, e sobre esse limiar. para quem gosta de um modelo, nós podemos dizer que essa saída da rede é a aplicação dessa função de ativação sobre essa porta do limiar, é comparada ou acrescida com o limiar. Então, você toma aqui uma decisão. quem quiser trabalhar em termos de estatística, ou seja, combinar as duas áreas, nós podemos transformar essa topologia numa equação. Mas é dessa forma que funciona. Então, veja, aqui, é uma maneira só para ilustrar e aumentar o vocabulário daqueles que pretendem conhecer sobre a rede neurônica. Vamos supor que você tenha aqui duas variáveis, e a parte vermelha representa a população 1, e a parte azul representa os dados da população 2. Como é que a rede aprende que, de fato, o indivíduo com 110, 111 é a população 1? e não a população 2. Para aprender, ela precisa atribuir pesos. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é ter pesos. Então, vai ponderar a variável 1 e vai ponderar a variável 2. Digamos que eles ponderassem com alguns valores e desse aqui o valor S1, S2, S3. Então, vai ser ponderado. Digamos que desse aqui 12, 10, 15. Se eu fizesse a mesma forma, se ele ponderasse com os mesmos, os pesos, na população 2, essa soma seria 22, 25, 28. Então, veja, se eu tiver uma fronteira de decisão, certo? A gente percebe que aqui os números, né, vai de 10, 12, 15, aqui vai acima de 20. Então, eu preciso arrumar uma fronteira. É nítido aqui que a fronteira pode ser, por exemplo, 17, pode ser 18, pode ser 19, pode ser 21. Então, esse aqui é o linear, é a fronteira de decisão. E aí, então, eu posso imaginar que toda vez que esse somatório, essa porta do linear for menor que esse 16, eu descobri, eu achei a fronteira, e eu vou dizer que a saída de rede vai ser igual a 1. E toda vez que for maior que 16, está certo? Vou sair igual a 2. como é a saída desejada correta, ela dizer que isso aqui é 1, dizer que isso aqui é 2, a gente percebe que a saída de rede é igual a saída desejada que o erro é igual a 0. Certo? Então, esse é o mecanismo da rede neural. Então, ao apresentar esse exemplo, nós estamos conhecendo alguns termos. Nós estamos fazendo, ampliando o nosso vocabulário em termos de rede neural. Eu sei que precisa estimar pesos. Eu sei que eu preciso ter o somatório. Cada variável vai ser ponderada por esse peso. Tem que ter uma porta do limiar. Eu sei que precisa ter um limiar. Eu preciso descobrir uma fronteira de separação entre a população em 1 e 2 que seja sensato. Então, se a população não varia de 0 a 50, a 2, de 100 a 200, então, qualquer valor entre 50 e 100, vai ser um bom valor de tomada de decisão. Não precisa ser único. Eu preciso achar um limiar, algo que, de fato, deu certo. Se eu adotar esse número, eu, então, separo. E eu posso mudar de opinião. Se eu tiver mais indivíduos, se eu coloquei o limiar de 51, mas mais indivíduos virão da população 1 com 52, 53, 54, eu posso trocar esse limiar, passar para 60. Então, eu vou aprendendo e vou mudando de opinião. Não existe um valor estático. Toda vez que apresentar novos exemplos, a fronteira vai ser alterada. Existe a função de ativação, porque eu preciso, às vezes, transformar esses valores. A gente vai perceber que essa função de ativação vai dar uma característica muito importante, que é a não-linearidade. uma função de ativação, hoje, que a gente utiliza, é uma tangente hiperbólica, é uma logística. Então, a gente consegue transformar essas informações que, às vezes, estão vindo como forma linear e dar a ela uma propriedade não-linearidade. Nós temos uma saída de rede, uma saída desejada, um erro, a gente pode medir aqui com o erro quadrático, médio, e a gente vai dizer que existe um aprendizado. Se esse erro for nulo, ótimo, um aprendizado perfeito, mas possa ter um nível de erro aceitável. Então, tudo isso que nós falamos pode ser visualizado e interpretado por esse modelo de maculopédia. Pois bem, então, muitas vezes nós temos aqui só exemplos para visualização. Aqui, as entradas, você pode ter entrada de idade, sexo, casa, se tem carro, se é casado, número de filhos, de renda, e aqui você pode fazer uma análise de crédito, se compensa ou não conceder o banco, compensa ou não conceder o crédito para essas características, se o indivíduo vai ser inadimplente ou não. Então, você pode ter um banco de dados onde o empréstimo, a concessão de crédito não causou problema e outro que causou problema tendo em vista a dificuldade daquele cliente de cumprir então os seus compromissos. Então, você pode ter uma parte de aprendizado e você, então, vai ponderar. Veja que é possível ter uma série de tipos de variáveis para você, então, gerar a sua rede. Então, você vai ponderar essas informações e vai se certificar. Então, a saída de rede é a desejada, você transforma o N, zero, o S em um e aqui nós precisamos, então, saber para esse indivíduo se a gente recomendaria ou não a concessão do crédito. Então, a gente vai ter peso, no caso, se eu rodar por tentativa, esse aqui, o modelo de macro pitch é por tentativa, eu vou atribuir peso para a idade, para o sexo, então, eu consegui atribuir peso aqui, menos 0,35, 0,43 para sexo, menos 0,175 para casa e assim vai e se eu ponderar dessa forma, eu consigo aqui uma rede eficiente e consigo classificar esse indivíduo em sim ou não. E aqui também, não só os pesos sináticos das suas entradas, como também o próprio limiar, o viés dado dessa forma. Como é que eu obtenho esses pesos? O computador faz isso, isso se chama inteligência computacional. É um processo, certo? De atribuir peso aleatório, tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes, então, nasce aí a nossa rede neurônica. Na verdade, eu até faço uma crítica que não é um processo muito inteligente, não. Por que não é muito inteligente? Porque é um processo de tentativa. Vai tentando aí, mil vezes, dez mil vezes, cem mil vezes, é o computador que vai fazer, então ele não se cansa, tem essa habilidade de não se cansar. E a gente, a parte humana, cansaria. Mas não é muito inteligente, porque pode dar certo a primeira vez, mas ou não dá certo, se você rodar, pode encontrar a solução em poucas interações, vai em muitas, e assim vai, então não existe uma previsão. E com isso, então, a gente precisa ter evoluções. Normalmente, para processar os dados, a gente entra com essa informação, que tem uma variação muito grande, sexo, pode ser zero e um, casa, sim e não, zero e um, idade, uma variação menor, renda maior, normalmente você faz uma normatização dos seus dados para processar. Normatização significa que o maior valor, por exemplo, você coloca como sendo igual a 1. E o menor valor, você coloca como sendo igual a zero. Então, idade, que o menor valor é igual a 18, então, é igual a zero, maior valor é 40, igual a 1, e você faz, então, o processo de interpolação usando essa expressão para cada variável. e assim vai, você vai atribuindo esses valores, a gente percebe que pode acontecer situações em que nessa renda o menor valor foi 700, que é igual a zero, o maior valor é 1.200, que vai ser igual a 1, e esse valor indefinido desse indivíduo está aquém do menor valor desse conjunto de dados para treinamento. então, mas de toda forma, você tem que fazer a normatização com as informações que você dispõe, de forma que esse 500 aqui vai assumir um valor menor do que zero, porque a escala entre zero e 1 era de 700 até 1.200. Sem problema algum. Pois bem, então, a gente, então, teria essas informações e teria pesos. Então, uma vez que a gente rodou aqui, tem uma série de pesos, se eu pegasse esse indivíduo desconhecido, com 22, 0, 1, 1 até 500, em uma rede com esses pesos, eu poderia dizer que não, não conceda o crédito. Mas, se eu tivesse uma outra rede que teria sido igualmente eficiente, porque eu tenho a saída desejada, confere uma saída de rede, eu poderia colocar os valores desse indivíduo e tomar uma decisão diferente, exatamente o contrário da decisão anterior. Então, a gente percebe que isso pode acontecer, principalmente, porque o conjunto de dados para treinamento é muito pequeno. Então, quando se for uma rede para ser bem estabelecida, tem que ter um conjunto de dados suficientemente grande. Nesse caso, foi um conjunto de dados pequeno, significa que ela tem uma solução, mas eu aprendo que ela não tem solução única. Se fosse um problema de estatística, uma função discriminante de anos, de ficha, teria uma solução única. Qualquer lugar do mundo que eu processasse os dados, daria o mesmo resultado, porque tem a mesma variância, a mesma conjunto de média, a mesma covariância. Só precisa disso. Mas aqui é um processo de ajuste de peso sináfrico. Então, se eu rodar uma vez, eu posso ter esses pesos. Eu posso conferir se esses pesos são adequados? Sim, perfeito. A saída de rede é igual à saída desejada. Ah, mas esses outros pesos são adequados? São, perfeitamente. A saída de rede é igual a saída desejada. Eu mudei os pesos, mudei a fronteira e dá certo. Agora, na hora que eu vou classificar um novo indivíduo, uma rede me dá uma resposta, outra rede me dá outra resposta. E afinal, qual que é a melhor resposta? A melhor resposta é você providenciar um conjunto de dados suficientemente grande, bom, adequado, de qualidade, de forma que a rede vai aprender de uma forma bem acertada e aí nós não teremos mais esse tipo de problema. Então, o nosso conhecimento, o nosso treinamento foi bem feito, bem elaborado. Então, a rede toma boas decisões. Então, dessa forma que funciona, esse é o modelo de maculopide. O modelo de maculopide apresenta, então, uma crítica, porque é a base da rede neural, a base da inteligência computacional, mas os pesos sinápticos são obtidos por tentativa, poucas ou muitas. Então, houve uma crítica muito grande mesmo para o computador, isso não me parece ter um caráter de inteligência, é um processamento computacional. Mas, Rosenblatt, em 1950, ele apresenta um modelo alternativo, um modelo percepto, que é exatamente igual ao modelo de maculopide, só que ele incorpora uma regra de aprendizagem. Então, ele vai atribuir os pesos, W1, W2, até WV, V variáveis, confere, e agora ele vai atribuir, se não deu certo, ele vai para a segunda rodada. Só que, na segunda rodada, ele vai olhar o que aconteceu na primeira. então, ele vai tentar aprender, olha, o peso para a variável 1 foi muito, o peso para a variável 2 foi pouco, então, eu vou fazer ajustes em uma determinada direção para a variável 1, para a variável 2, para a variável 3. Então, isso que nós chamamos de regra de aprendizagem. E isso dá, de fato, a nossa propriedade de inteligência. Inteligência significa que a gente erra, aprende e corrige. Essas são pessoas inteligentes. Errar e tentar novamente sem aprender com o erro não parece ser muito inteligente. Então, nós precisamos ter uma regra de aprendizagem e essa regra de aprendizagem veio com a proposta do percepto. do percepto de Rosenblatt é o mesmo, tem a mesma arquitetura do maculopite, então, nós teríamos aqui as entradas, os pesos, a busca de uma fronteira, se tiver mais elementos, a gente muda de opinião, a fronteira vai se alterando, então, dessa forma que a gente é a mesma coisa do maculopite. O que vai ser diferente é exatamente como você vai pensar em ajustar os seus pés. Bom, e aqui vem uma parte da história. O que levou, né, como é que a gente faz esse ajuste, como é que a gente consegue ajustar? Pois bem, o Rosenblatt ele foi, ele fundamentou a sua regra, certo, em uma teoria que a gente define aqui como teoria de produtos escalados, certo, de ângulos, de vetores. Posteriormente, o Adelaide, que é proposto por uma série de autores, também vai propor uma outra regra de aprendizagem, que é basicamente ter o mesmo efeito do Rosenblatt, só que ele propõe a base teórica, é a base teórica de minimização. E para isso você tem que ter um conhecimento. Então, o conhecimento do Adelaide é um método, é o processo de minimização, manipulização pelo método de adiante descendente. Então, é uma teoria que a gente aprende, certo? Quando a gente vai fazer os nossos cursos de álgebra, a gente aprende sobre a teoria de cálculos, de diferencial, de derivadas, de integral, a gente aprende o assunto, o método gradiente descendente. Então, essa bagagem teórica é que a gente precisa estudar e que vai dar origem, então, a regra de aprendizagem, que é a regra delta, que é utilizada no Adelaide. Agora, nós vamos ter a mesma motivação, nós vamos ter uma regra de aprendizagem, que vai chamar a regra EBE, apresentada por Rosenblatt, dentro do modelo chamado Perseplo, e que se fundamenta em produtos escalados. Então, nós vamos agora caminhar na história, e a história vai, então, pedir da gente conhecimento diferenciado. Então, o Rosenblatt, em um determinado momento, ele sabia dessas propriedades. O que é, então, o que ele pensou? qual que era a base do conhecimento? Então, vamos falar só um pouquinho de produto escalar, quer dizer, que nós estamos abrindo um parênteses, apenas para fundamentar a nossa teoria. Então, vamos pensar aqui em dois vetores, quaisquer, o vetor U e o vetor V. Então, o produto escalar, o produto entre U e V, é o produto desses elementos que constitui U e V. Por isso, depois você soma. Então, o exemplo, você tem U, elementos 3 e 4, V, menos 2 e 5. Então, o produto escalar entre U e V, é o 3 vezes menos 2, o 4 vezes 5, vai dar um total de 14. Aqui, da mesma forma, um outro exemplo, U e V, o produto escalar representado dessa forma, vai ser igual a menos 19. Bastante fácil. Então, existem algumas propriedades. O produto escalar, U vezes W, é igual a W vezes U. Se você multiplicar V por V, é dado pelo quadrado dos elementos. Então, a norma aqui, dessa forma, que fica estabelecida. Então, aqui nós temos algumas propriedades bastante interessantes. e a gente vai lembrar que essa norma aqui, que é a raiz quadrada, é desses elementos aqui, é o quadrado. Bastante usado. Bom, então, nós temos uma outra forma de eu obter esse produto escalar, que é agora uma forma geométrica. Então, existe uma forma algébrica, só fazer o somatório do produto segmento, existe uma forma algébrica. Então, se eu tenho o dado por A vezes B e C vezes D, existe uma solução que é algébrica, só multiplicar. A, C, B, D. Mas eu posso ter uma forma geométrica que é o produto do comprimento de U vezes o comprimento de V vezes o cosseno do ângulo que esses dois vetores eles têm. Então, o ângulo é desses dois vetores. Como é que dão? Mas que ângulo que é esse? Esse ângulo remete, então, a uma representação geométrica. Então, nós vamos pegar o vetor 1 e o vetor B, aqui, dois elementos, é muito fácil fazer a representação. Esse U aqui e esse V, ele assume o valor, se a gente representar aqui partindo da origem, ele vai até no ponto 3, 4. Então, esse aqui, daqui até aqui, eu poderia chamar esse aqui do comprimento desse vetor 1. E se eu representar o V partindo da origem, ele estaria no ponto menos 2 até o ponto 5. Então, nasce aqui uma informação do comprimento do vetor V e do comprimento do vetor 1. Como é que eu posso calcular esse comprimento aqui? Bom, eu posso visualizar que existe um triângulo, né? Esse triângulo eu posso calcular de forma, a solução de forma algébrica seria apenas o produto igual a 14. Mas o comprimento desse vetor eu posso tratar de, por exemplo, a tangente desse ângulo que corresponde a esse cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, seria, então, 4 sobre 3. Então, se eu quero saber o ângulo, se a tangente do ângulo vale 4 terços, mas se eu perguntar quanto é que vale o ângulo a tangente, vai valer 53,13 graus. Esse ângulo teta 3, eu posso me informar qual que seria. Então, a tangente a esse ângulo seria o cateto oposto desse triângulo que está formado aqui com a origem sobre o cateto adjacente com o comprimento é 2. Daria 5 sobre 2. Isso me leva a afirmar que o ângulo seja de 68,19 graus. Se esse ângulo teta 3, teta 2, teta 1 vale 180 graus, significa que o ângulo teta 2 vale 58,16. Pois bem, então eu posso usar uma expressão alternativa a essa expressão algébrica. Dizer, então, que para eu achar esse produto escalar, vai ser o comprimento de 1, que é essa, essa hipotenusa desse triângulo, que tem um cateto igual a 3, outro igual a 4, consequentemente essa hipotenusa vale 5. Aqui, essa outra hipotenusa, esse é o cateto de 2 e outro de 5, 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, em relação a 29 faz o quadrado de 29. Então, veja que eu estou checando essa expressão. Se eu multiplicar o comprimento desse vetor U, dado dado por 5, vezes o comprimento do V, dado por raiz de 29, vezes o cosseno do ângulo formado entre U e V, que é o cosseno desse ângulo de 58,56, eu vou encontrar um valor 14, aqui, por aproximação, que é exatamente igual àquele 14. Então, veja que, se nós estamos aprendendo sobre o produto escalar, eu tenho essa expressão válida por definição que corresponde a essa expressão dentro de um contexto geométrico. Então, se eu quero o produto escalar, basta eu ter o comprimento do ângulo e o comprimento do outro ângulo e, no vetor, o comprimento do vetor U, o comprimento do vetor V, multiplicar, e multiplicar pelo cosseno desse ângulo formado por esses dois vetores que a gente imagina no espaço geométrico. Pois bem, nós precisamos lembrar sobre cossenos e senos, né? Então, dois vetores vão ser ortogonais se esse produto for igual a zero. Então, e nós temos que pensar que o cosseno assume o valor positivo no primeiro quadrante e o valor negativo no segundo quadrante. Então, a gente já conhece essas funções de seno e cosseno e a gente, então, pode ter uma inferência sobre o que vai acontecer com esses valores, né? Do cosseno e do seno. Pois bem, então, o que isso vai servir para nós que estamos preocupados com rede neurônica? Bom, o Rosenblatt, ele verificou que a rede neural de maculopite, ela vai ter um processo de tomar a decisão se a porta do limiar for maior que o limiar. Só que o próprio limiar pode ser considerado como entrada, ou seja, ele estaria aqui dentro dos meus parâmetros dos pesos finatos que eu preciso conhecer. e eu posso, então, dizer que a decisão é função desse somatório entre o peso e as entradas, incluindo o limiar. Ou seja, se eu partir o somatório de zero até N, se eu partir de um até N, basta eu dizer que isso aqui seja maior do que o W0. então pode eu tomar a decisão que é igual a 1. Se for menor do que o W0 vai ser menor que 1. Mas eu posso trazer esse valor para o primeiro ponto da inequação desde que eu assuma que a entrada seja igual a 1, significa que o W0 vai ter como significado é o valor do Vs, do limiar de forma negativa. Mas o fato é que a tomada de decisão é um produto entre entradas e respectivo de peso. Mas o produto de entrada e peso é nada mais é do que uma representação do produto interno entre os vetores de W e o vetor de entrada. e eu preciso dentro de uma regra de aprendizado a proposta é que eu faça um ajuste nesses pesos. Então toda vez que eu fizer uma análise uma tentativa vamos chamar aqui de interação ou época eu vou ter um peso. Só que aprendizagem significa que na próxima época na próxima interação eu devo ajustar esse peso. e esses pesos são obtidos nesta tentativa na tentativa de que essa saída da rede tenha sido igual a saída desejada. Então um erro se você não tiver erro significa que esse produto leva um resultado que é exatamente o resultado desejado. Então nós temos aqui os vetores de entrada x incluindo aqui a incidência do vetor zero o vetor de peso aqui a sua tomada de decisão que é esse produto entre esses vetores e você tem a condição de disparo ou seja você vai disparar com a saída de rede igual a zero se esse produto for menor que zero. Vai disparar igual a um se esse produto for maior que zero. Então existe duas dois disparos e você pode ter erro ou não. Então a questão nossa é encontrar valores para ajustar esses pesos que estão conduzindo a esse disparo. mas eu só vou corrigir se tiver erro então o erro significa que esses disparos essa saída de rede não coincide com a saída desejada. Então existem duas situações que eu tenho erro a saída desejada é igual a um e a saída de rede é igual a zero ou o contrário. Então veja no caso um a saída desejada é igual a um mas você você viu que a saída da sua rede foi igual a zero. Qual a razão da saída da rede ter sido então você cometeu um erro igual a um. Qual a razão da saída da rede é ter sido igual a zero? É porque esse produto dado que x foi menor que zero. Esse produto geometricamente é dado dessa forma. é o comprimento do vetor w comprimento do vetor x vezes o cosseno do ângulo. Qual a razão disso aqui ter sido menor que zero? Bom, o comprimento do vetor é positivo. A razão única depende desse cosseno desse ângulo. Para ser menor que zero esse cosseno que apresentou o valor negativo e apresentou o valor negativo em razão desse ângulo desse vetor eu vou colocar o x aqui e aqui o vetor de peso esse cosseno desse ângulo está então no quadrante do segundo quadrante. Se está errado eu preciso fazer mudanças desses pesos uma vez que as entradas serão as mesmas. Então a mudança vai ser em direção a um deslocamento para o primeiro quadrante tendo em vista que o segundo quadrante estaria incorreto. Então o próximo peso vai ser nessa direção e vai ser proporcional. Então é desejado que você faça uma mudança em relação a esse primeiro quadrante. Então essa mudança ela tem que ser diretamente proporcional em direção ao vetor de entrada x. Então veja que se esse erro for igual a 1 a sua mudança vai ser em direção a x num valor que a gente vai considerar aqui como sendo uma taxa de aprendizado num valor grande ou num valor pequeno. Aí você que vai ajustar se você quer corrigir de uma forma rápida era 10 vamos tentar então 9,9 se era 10 está errado vamos tentar então 5 então essa mudança pode ser brusca ou pode ser é um processo de tentativa mas você define essa taxa de mudança. Então o fato que a gente sai dessa teoria é que se existiu um erro um erro que nós estamos estudando dois tipos de erro se o erro foi igual a 1 o que é o erro igual a 1? A saída desejada é igual a 1 a saída de rede é igual a 0 significa que a diferença dá um erro igual a 1 se o erro é igual a 1 eu tenho que fazer essa correção se o erro foi igual a menos 1 a saída era desejada era 0 a saída de rede é igual a 1 significa que esse produto deu maior que 0 para ter a saída de rede é igual a 1 significa que isso está incorreto mas isso sendo dado por essa expressão ele só é maior do que 0 porque o cosseno do ângulo está no primeiro quadrante é positivo se o ângulo estivesse no segundo quadrante isso seria menor que 0 e eu faria a correção então veja que neste caso também nesse caso a gente percebe que nós devemos fazer uma correção fugindo desse eixo x uma correção contrária ao eixo x então se nós temos que fazer a correção essa correção vai ser n aqui voltou um sinal negativo certo contrária a x uma taxa negativa a x a gente pode estar colocando aqui um sinal negativo contrária a x então veja que é né esse esse valor né de erro igual a menos 1 a gente vai ter então uma informação contrária agora correta né de n menos x então a gente pode fazer a seguinte conclusão é a nossa correção de pesos ela vai ser igual a nx positivo se o erro for igual a 1 negativo se o erro for menos 1 então basta eu colocar nessa expressão o valor do erro então a gente vai definir que a nossa mudança de peso a cada iteração vai ter que olhar o peso anterior e fazer uma uma creche aumentar o delta aumentar ou diminuir quanto nx vai ser positivo se o erro for igual a 1 vai ser negativo se o erro for igual a menos 1 então esse processo de correção é denominado de regra eb proposto tal por José Borde então veja que nós temos as entradas os pesos aqui a comparação com o linear e a gente volta como o professor o professor significa que você comparou a saída desejada com a saída de rede e você volta fazendo os ajustes necessários com a aplicação dessa regra nós temos aqui um exemplo onde você tem vários indivíduos e com alguns sintomas de febre enjoo mancha dores e um diagnóstico se ele é doente ou é saudável por uma determinada doença ou seja ele é está doente para aquela particular doença ou não doente saudável ou pode ser não doente para aquela particular doença então você pode ter essa classificação pode transformar os seus dados aqui são dados binários e o diagnóstico também binário e você então pode procurar uma resposta de diagnóstico usando aí o percepto que vai então te dar os pesos certo? por essa informação então nós vamos ter aqui o W1 W2 W3 W4 e também o W0 que seria o linear que você vai então tomar a sua decisão pois bem o percepto funciona bem está certo? significa que no percepto você vai rodar a sua rede vai ter uma característica interessante que vai aumentar a velocidade do processamento de encontrar a sua resposta porque você então está usando a regra M de aprendizagem mas no percepto significa que você está à procura de uma fronteira de separação entre duas populações A e B no underline é a mesma coisa você vai estar à procura só que você vai atrelar essa procura a uma função de custo você não quer achar qualquer fronteira significa que no percepto se você rodar várias vezes você tem várias soluções você tem várias fronteiras planos ou hiperplanos que seriam factivos seriam soluções para você mas agora você não quer no underline qualquer que seja solução você quer uma de forma que se você rodar várias vezes você vai achar aquela fronteira que maximiza que minimiza uma função de custo então não precisamos estabelecer uma função de custo não vou procurar a fronteira e se a gente rodar várias vezes vai dar o mesmo resultado porque eu atrelei a fronteira aquela que conduz ao mínimo do erro quadrático estabelecida dentro da resposta de rede a resposta desejada então existe uma diferença entre o percepto e existe uma diferença entre o underline mas de toda forma então a gente precisa ter estabelecer uma regra de aprendizagem então veja que essa seria a topologia do percepto de Rosenblatt em 1958 era um indivíduo voltado para a área de psicologia que se fundamentou em teoria de produto escalar e apresentou para nós a regra M e agora esse grupo representado aqui pelo Hidro e Wolf em 1960 era um grupo que participava pessoal da engenharia da eletrônica e então ele vai tentar achar nessa fronteira e no mesmo modelo não é preciso aqui o uso de funções de ativação e vai tentar achar a solução desde que tenha uma regra de aprendizagem adequada essa regra que ele apresenta é bastante semelhante eu diria que é igual na sua expressão mas diferente na sua filosofia e ela passa a ser denominada de regra delta e que vai ser a base no futuro para o percepto multicamada que vai usar a regra delta generalizada então assim como o Rosenblatt usou teoria de produto interno produto escalado de vetores nós vamos usar aqui uma teoria que é a teoria do método gradiente descendente para obtenção de ponto de máximo e mínimo nós já sabemos que nós podemos obter máximo e mínimo por meio de abordagens relacionadas a derivadas então se você tem a função y é igual a x2 menos 4x se você quer achar o máximo ou o mínimo nós derivamos a derivada aqui é igual a 2x menos 4 igual a 1 igual a 0 encontrando 2 trata-se eu preciso saber se é mínimo ou máximo mas trata-se aqui de um ponto de mínimo pois a segunda derivada apresenta valor positivo se eu colocar o valor de x nesse ponto ele é a segunda derivada de 2x menos 4 igual a 2 ela vai ser positiva então significa que aquele valor é um ponto de mínimo então essa é a solução existe uma solução alternativa? sim existe uma solução alternativa para eu minimizar achar o ponto de máximo mínimo que é o método gradiente descendente certo? então eu vou tentando achar o valor de x para um processo de interação então eu vou atribuindo valores a cada valor eu vou acrescentando taxas até o processo estabilizar então nesse procedimento eu vou tendo um valor inicial eu vou alterando acrescentando pequenos valores dados por o negativo de uma taxa uma velocidade de aprendizado e o valor da derivada de y em função de x então vamos imaginar aqui que esse n seja 0,4 e na época ou no tempo inicial nós vamos atribuir falar que o ponto de mínimo seja igual a 5 então se eu colocar igual a 5 inicialmente a gente sabe que a derivada já foi dada f' é 2x menos 4 2x menos 4 que é a derivada e eu vou colocar vou calcular esse acréscimo como se era então negativo de n menos 0,4 que multiplica o 2x menos 4 se você colocar aqui que x é igual a 5 5 vezes 2 10 menos 4 6 vezes menos 0,4 menos 2,4 então delta x é menos 2,4 significa que na próxima interação eu vou pegar esse x anterior né então é como se esse valor é igual a a 5 e agora essa expressão aqui dado é menos 2,4 então significa que eu vou entrar com o valor de 2,6 se novamente eu usar essa expressão agora com 2,6 eu vou encontrar menos 0,48 eu vou acrescentar 2,6 então o valor de x vai para 2,12 e assim vai fazendo até encontrar o valor de x que agora está estabilizado ou seja a diferença da estimativa na interação anterior da 4 e agora da atual é menos do que um determinado valor eu posso especificar aí um valor de convergência então eu estou tendo a minha obrigação é estimar x se eu em um determinado momento falar que é x igual a 5 na outra interação também confirmar que é 5 ou 5,000001 então eu vou dizer que convergiu ou seja a diferença é menos do que um determinado valor normalmente 1 sobre 100 1 sobre 1.000 1 sobre 10.000 vai depender aí do rigor do meu problema então eu vou gradativamente seguir até achar o ponto de máximo ou ponto de mínimo é um processo imperativo baseia-se nessa expressão e me permite achar o ponto de máximo e mínimo é um método gradiente excelente então veja no nosso caso de rede neural nós temos aqui uma função de custo nós temos então um erro provocado pela diferença entre a saída desejada e a saída de rede então vamos somar a soma do quadrado dessa diferença soma do quadrado e erro colocar um meio aqui apenas para facilitar fazer as simplificações se eu expandir essa expressão a gente vai colocar aqui a saída desejada 1 e a saída desejada de rede nós já sabemos que a saída de rede é um produto entre o peso e a entrada para o indivíduo 1 o vetor de entrada para o indivíduo 2 o peso vai ser o mesmo e assim por diante então essa função de custo é dada por essa expressão se eu quiser conhecer a derivada a derivada vai ser esse 2 que multiplica essa expressão em relação a w nós vamos verificar que ela acompanha o produto menos x1 então a derivada é dada por essa expressão para cada observação isso aqui para a observação 1 para 2 para 3 para cada observação a gente verifica que vai ser o produto esse erro estabelecido vezes essa entrada então a derivada se a gente fosse fazer interação por interação conferindo o erro a gente saberia que essa derivada nada mais é do que o negativo desse erro que está acontecendo do confronto do valor da rede para aquele indivíduo e o valor desejado vezes a informação da entrada então se você quer obter o w então a variação que você deve acrescentar na próxima interação é o negativo isso diz a teoria do gradiente descendente que eu devo acrescentar um negativo de uma taxa de aprendizado vezes a derivada então eu devo acrescentar um negativo dessa taxa vezes esse valor da derivada né se for para um indivíduo esse valor se for para todos os indivíduos daria esse somatório né somatório de somatório ao invés de considerar aqui podemos considerar aqui os elementos desse vetor então a gente vai perceber que nós temos uma regra de aprendizado dada por essa expressão essa expressão algebicamente é exatamente aquela apresentada pela regra Ebb mas a regra Ebb ela não tem o compromisso de minimizar uma função de custo ela tem o compromisso de alterar o rumo da fronteira segundo uma ótica de produto de vetores produto interno do vetor então a gente aquela regra é consequência de uma observação geométrica eu posso e devo se eu estabelecer a fronteira longe basta eu estabelecer a fronteira corrigindo essa fronteira até achar um ponto qualquer que me satisfaça e a correção nesse sentido geometricamente nesse sentido essa regra aqui ela diz que eu devo fazer isso e devo achar o valor até que esse erro seja mínimo da forma eu vou corrigindo quantas vezes nós encontrar a fronteira encontrar a fronteira e de forma que a solução permita que esse erro entre a saída desejada e a saída de rede seja o menor possível então se eu rodar várias vezes se eu estou atrelado a essa exigência eu vou ter a mesma solução independente da quantidade de vezes que eu rodar eu processar meu conjunto de dados então nós podemos ter vários exemplos a mesma situação tenho pacientes e fazer o diagnóstico e a gente demonstra aqui que a gente pode tentar achar os pesos várias vezes posso fazer uma análise 1 posso fazer uma análise 2 3 4 5 mesmo que os pesos iniciais sejam diferentes mesmo que eu gaste época diferente ou seja várias iterações diferentes a resposta final de uma rede underline vai ser a mesma porque eu encontrei um ponto que separa os indivíduos que classifica um indivíduo doente e saudável e cheguei a um ponto em que o erro quadrático ele foi minimizado ou seja ele chegou nesse patamar de ser 0,28 0,28 0,28 é sempre o erro então existe essa preocupação no adalai e isso é uma evolução em termos de rede neural certo então ela minimiza o erro e não deixa de nos apresentar é uma solução por uma regra de aprendizado então à medida que eu vou fazendo o meu processamento esse erro vai cair chega um ponto que ele estabiliza significa que eu de fato encontrei valores dos pesos inato que conduziria ao mínimo possível pois bem apesar de ser interessante a proposta de maculopite a proposta do perceto do adalai a gente percebeu que isso não era ainda suficiente ou interessante para aplicação em larga escala nos diferentes problemas das diferentes áreas da ciência e aí vieram uma série de estudos e posteriormente por volta de 1986 e alguns outros trabalhos que foram fundamentais esse Romagnardi Hilton e Willis e ele junto com outros autores compuseram o perceto multicamado e de fato se mostra então de grande potencial bom esse perceto multicamado ele veio em consequência de uma crítica aos modelos até então disponíveis ao perceto ao maculopite ao adalai uma crítica bastante forte vários autores mas destacando esses dois hemínios e o Pepe eles analisaram e verificaram que apesar da regra ébio da regra delta as redes até então utilizadas ela tinha uma restrição muito grande ela só destinava a resolver problemas linearmente separados então se destinava a resolver um tipo de problema o que seria esse tipo de problema bom um tipo de problema vamos imaginar que você tem uma entrada e ela apresenta então valor binário 0 e 1 se você tem uma entrada com 0 e 1 se você fizer um ensaio você tem aí algumas soluções já pode ser que você tenha 0 e 0 1 e 0 0 e 1 e 1 bom nós vamos pensar em duas entradas que é até fácil de ver geometricamente o x e y também apresenta 0 e 1 então você passa a ter vários tipos que a gente vai chamar aqui de funções booleanas ou seja várias condições de dispersão então se você fizer um gráfico x e y representando x e y você vai dispersar e você vai perceber que pode acontecer 0 e 0 e 0 todo mundo 0 todo mundo bolinha todo mundo 1 ou 1 e 0 ou 0 e 1 então vai existir várias possibilidades nós vamos dizer aqui que vão existir 16 possibilidades de dispersão dessas 16 possibilidades se você traçar gráficos você percebe que essa possibilidade sexta que é ser 0 e 0 e ser 1 e 1 bolinha o demais é triângulo ou essa possibilidade nona que 0 e 0 vai ser triângulo e 1 e 1 vai ser triângulo essas duas situações não são linearmente separadas não há como estabelecer aqui uma reta para separar triângulos de bolinhas então são duas situações em 16 que se eu aplicar uma rede neural para ser capaz de classificar entre bolinhas e triângulo elas não seriam capazes porque esse problema não é linearmente separado então eu teria 16 situações e a rede neural ela resolveria problemas em 14 situações bastante eficiente ela resolve 87,5% dos meus problemas apenas dois que ela não resolve mas aqueles autores começaram a perceber que existe não duas variadas padrões binários na prática você pode ter 3, 4, 5, 6 vamos pensar em 6 então a quantidade de funções lógicas não seria mais 16 seria dessa ordem 1,8 vezes 10 é 19 muito grande mesmo tendo apenas 6 variáveis você tem muitas funções e eles quantificaram quantas delas são linearmente separáveis apenas 5.028.134 que representa praticamente nada na infinidade de possibilidades então eles argumentam que uma técnica de rede neural que só resolve uma pequena quantidade aqui 4 variáveis padrões binários a série de neurais resolve 2,9% dos meus problemas 3% 97% dos meus problemas as regras não resolve então vou ilustrar aqui então seria essas funções essa aqui não tem problema nenhum não tem que separar só tem bolinha aqui um problema linearmente separável aqui é outro problema linearmente separável aqui um problema linearmente separável aqui não é problema mas dentro dessas 16 eu não consigo aqui nessa f6 essa f9 estabelecer uma fronteira uma reta de separação não são problemas linearmente separados então a gente vai dizer que nós temos esses dois problemas aqui não tem solução os demais tem ou não é problema ou quando for problema uma reta separada bom então esse era o problema e nós então falamos que a rede neural passou por um período que era que era de encantamento deixou de encantar as pessoas pela sua potencialidade ficou muito restrito pois bem aí vieram os pesquisadores e apresentaram a solução certo que até então não existia eles trouxeram esse problema né um desse problema que a gente acabou de apresentar o f6 e o f9 e eles então falaram o seguinte temos uma solução via redes neuronais então é possível achar uma solução que classifica bolinha de triângulo que classifica p0 de p1 e essa é a solução foi uma solução genial então tem as entradas certo x1 e x2 e tem a saída se fosse estatístico tá com y a resposta é função do x o máximo que eu acrescentaria é erro mas a rede neural eu vou acrescentar igual o neurônio o nosso sistema nervoso faz eu vou acrescentar uma camada mais de neurônio e essas camada a mais de neurônio camada 1 camada 2 vai gerar outras variáveis z1 e z2 então isso não existia no meu problema meu problema tem x e tem y mas a rede neural é capaz de acrescentar como na estatística se eu quiser acrescentar informações eu posso ter x1 e x2 se eu quiser acrescentar informações posso mas tem que ser explícito eu quero colocar x1 ao quadrado então coloco x1 ao quadrado é explícito quando eu colocar x2 x1 vezes x2 posso colocar lá não tem problema nenhum além daquele que eu tenho mas aqui são informações ocultas implícitas uma camada eu vou colocar aqui neurônios bom ele a proposta era colocar aqui uma camada com o neurônio 1 e 2 e outra camada com o neurônio 3 o que o neurônio 1 deveria fazer? o neurônio 1 deveria multiplicar x1 por não x2 então 0 vezes não x2 que é igual a 1 0 vezes 1 0 então z1 ele faria isso e lhe dera a informação em z1 então 0 x1 vezes não x2 o neurônio vai fazer esse produto não x2 é igual a 0 0 vezes 0 0 x1 vezes não x2 0 que é igual a 1 1 vezes 1 o neurônio 1 libera z1 igual a 1 x1 vezes não x2 1 vezes 0 0 o neurônio 2 libera z2 e tem a ação de fazer não x1 vezes x2 não x1 1 vezes x2 0 0 não x1 1 vezes 1 1 não x1 0 vezes 0 0 não x1 0 vezes 1 0 e o neurônio 3 é um somador ele soma z1 com z2 z1 mais z2 0 mais 0 0 0 mais 1 1 1 mais 0 1 0 mais 0 então ele libera a saída de rede então a essa observação a saída de rede é 0 para essa observação a saída de rede é 1 para essa observação a saída de rede é 1 para essa observação a saída de rede é 0 bom então nós temos aqui a saída de rede e a saída desejada perfeito então a saída desejada é igual a saída de rede significa que a minha rede é eficiente, significa que a minha rede neural acaba de adquirir a propriedade de resolver problemas não negros. Então, por isso que nós vamos ter que usar uma rede diferente, nós vamos usar percepto multicamadas. Então, multicamada, a entrada e a saída, todos os modelos já tinham até então, mas a genialidade está na multicamada, a multicamada está na inclusão de camada oculta. Então, se você pensar em entrada e saída, você já tinha duas camadas, então não é questão de ser duas, é a questão de pensar na multi, ou seja, a inclusão de uma camada ou várias camadas ocultas. E aí surge vários problemas, surge então essa necessidade de usar uma topologia que possa incluir duas, três, quatro camadas adicionais, com cada camada, com o número de neurônio que eu preciso estabelecer, diferenciado, e com funções diferenciadas. Bom, surgiu então uma proposta genial, mas dúvidas, muitas dúvidas. Quantas camadas? Quantos neurônios com camadas? Como é que fica a história do erro? Porque veja, se eu tenho uma camada, entrada e saída, eu entro, pondero, tenho a saída de rede, e eu confronto com a saída desejada de imediato. Valeu, os dois vão ser confrontados ao erro. E se eu tiver a camada oculta? Eu entro com as entradas, vou para a primeira camada, tenho valores. Esses valores estão certos ou estão errados? Não sei. Tem que ir para a segunda camada. Estão certos ou errados? Não sei. Vou para a terceira. A terceira final. Agora eu fico descobrindo que está certo ou que está errado. Se está errado, eu preciso corrigir. Como é que eu corrijo? Começo? Então, a lei da proposta, o percepto com camada, nos traz um algoritmo de correção de peso. Então, existe a genialidade de incluir a camada intermediária, a camada oculta, e a genialidade de nos apresentar um algoritmo de reta propagação de erro, que permite fazer as correções adequadas, nos ensina como que deveria ser feita essas correções, e hoje ela se torna um instrumento bastante interessante, guarda todas as características do maculopídeo, do online, do percepto, mas constitui-se em um avanço tendo em vista a crítica. Por isso que a gente gosta de ter essa conversa, porque para que vocês, ao usar o percepto muito camada em seus trabalhos, tenha consciência de que as propriedades que estão ali contidas, dentro da discussão de vários anos, é a evolução de várias propostas para se ter um método bastante consagrado, e um método que foi testado, criticado e aprimorado. Mas o percepto muito camada será tratado, será visto em uma próxima conversa. Por hora é só. Muito obrigado a todos.